Não são, por definição, seres imorais. Basta ver um no palco, por exemplo, e o avarento se transforma num personagem até digno de piedade. Meu dinheiro, meu amor, meu único e adorado amigo. Há pessoas mais inteligentes que estão atentas ao que acontece no Brasil, que percebem a atualidade do tema da avareza. Quer dizer, o avarento, se ele consegue, ele usa astúcia e usa intriga para ganhar dinheiro. E o avarento fala, talvez, por muitos políticos. Podem ir se quiser. Eu fico. Com o meu dinheiro.